Não é novidade que eu tenho me empolgado Não é minha culpa se eu pegasse o namorado Foi ele que falou que era que sempre foi um sonho E toda recalcada que eu gosto de vir Não é novidade que eu tenho dado Não é novidade que eu tenho dado Eu gosto de dourado Foi ele que foi sempre é que sempre foi um sonho E sempre foi um sonho de dorado Eu gosto de dourado Eu gosto de dourado